Música Continuava a lamentar Dores de franco e nem minha vida Nunca se acabar Continuava O sofrimento Em minha vida Querendo Me arruinar Continua tantas coisas Em minha vida Continua o sofrimento Mas vai se acabar Conheci Jesus Tudo ele faz Continua tantas coisas Em minha vida Continua o sofrimento Mas vai se acabar Conheci Jesus Tudo ele faz Já passou Dores de franco e nem minha vida Queriam Ficar Ficar Já passou O sofrimento Que em minha vida Queria Ficar Continua o sofrimento Continua o sofrimento Mas vai se acabar Mas vai se acabar Conheci Jesus Tudo ele faz Conheci Jesus Tudo ele faz Conheci Jesus Um varão Um varão Viu a este mundo Para a noite Trazer a paz Trazer a paz Ele era Humilde e amoroso Morreu na cruz Para nos salvar Para nos salvar Foi então Que nessa terra Ele reinou Seu ministério de amor Mostrou a todos Que era ser feliz Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Deus Pois amaste Tanto Que teu filho Teu Eu te amo Deus Eu te adoro Deus Pois amaste Tanto Que teu filho Foi teu Foi então Que o meu Jesus Mostrou a todos O que era ser feliz Pro que exalma A nossa salvação Foi então Que aí tudo usou A semente Da palavra Se espalhou A verdade Quando o coração entrou Sou feliz Sou feliz É viva E grande Amor Eu Eu te amo Deus Eu te adoro Deus Pois amaste Tanto Que teu filho Teu Eu Eu te amo Deus Eu te adoro Deus Pois nos amaste Tanto Que teu filho nos Teu Quem é De que o pão Multiplicou Quem é Este Que caminha Sobre o mar Quem é Este Que deu Vista ao cerro Quem é Este Que o poço Fez andar Ele Ele é Jesus Filho de Deus Ele é Jesus O poço de Nazaré Ele é Jesus Filho de Deus Ele é Jesus O poço de Nazaré Quem é Quem é Que morreu Para nos salvar Quem é Este Que dos mortos É surgir Quem é Este Que está Em nosso meio Quem é Este Que o mundo Vem salvar Ele é Jesus Filho de Deus Ele Ele é Jesus O poço de Nazaré Ele é Jesus Filho de Deus Ele é Jesus O poço de Nazaré Ele é Jesus Filho de Nazaré Ele Ele é Jesus Ele Jesus Ele O azul de Nazaré Ele é Jesus Filho de Deus Ele é Jesus O azul de Nazaré Eu creio que Jesus está presente E com certeza Ele quer te abençoar Transformar e redimir as suas forças Fazer você sorrir Em nossa vida Ele é o melhor amigo Somente nele é quem devemos confiar Suas palavras são fiéis e verdadeiras Ele é o fim de vida a paz O verdadeiro amigo é Jesus Que foi o seu grande amor e o libertão Nos fez feliz, nos trouxe a paz E por você deu o teu perdão A maior força do mundo é Jesus O verdadeiro amigo é Jesus Que foi o seu grande amor e o libertão Nos fez feliz, nos trouxe a paz E por você deu o teu perdão A maior força do mundo é Jesus O verdadeiro amigo é Jesus Que foi o seu grande amor e o libertão Que foi o seu grande amor e o libertão Que foi o seu grande amor e o libertão Que foi o seu grande amor e o libertão E por você deu o teu perdão A maior força do seu grande amor e o libertão A maior força do mundo é Jesus Jesus A maior força do mundo é Jesus 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 E por você deu o seu grande amor e o libertão Além, Jesus com os seus discípulos ali passavam Desde que uma mulher, ele clamou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E ela então clamava, pedindo socorro Pois sua filha estava a processar Jesus então falou, eu disse assim Para a mulher, grande a tua fé Jesus então falou, eu disse assim Amulê, grande a tua fé 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 E superou maravilhas Pode operar A semente da nossa fé Se confiarmos em tuas palavras Teremos as maravilhas de meu poder E diz agora que anseias receber Clame agora, o Mestre irás obter Então somente crer Em Cristo confiar E a vitória esperada Ele te dará Então somente crer Em Cristo confiar E a vitória esperada Ele te dará Ó mulher Plante a tua fé Ó mulher Plante a tua fé Ó mulher Plante a nossa fé Ó mulher Ó mulher Ó mulher Ó mulher Ó mulher Ó mulher Música Quanto o sofrimento existe aqui E já não consigo resistir Sinto uma mão me segurar E ouço uma voz que me diz Não desespere e nem se afingir Pois estou contigo neste mar E o corpo seguro Em breve chegará O mundo é o mar O mundo é o mar E o barco é Jesus Que não me deixa naufragar Neste mar O mundo é o mar O mundo é o mar O barco é Jesus Que não me deixa naufragar Quantos estão desfalecendo Sem ter esperança de viver Esquecem que acima de tudo Há um salvador que tu vê E nesse momento Ele quer te socorrer O mundo é o mar 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 E o barco é Jesus Que não me deixa naufragar Neste amor Às vezes tudo parece estar no fim Quando vem as tripulações sobre mim Meio, não sufocando mais Erro a minha cabeça e falo assim Não me desampare, ó Senhor Estou aqui e preciso te ouvir Vem em meu socorro, ó Senhor Vem me redimir Vem me redimir As barreiras me derram de todos lados Mas eu confio em Ti Vem me amparar, mestre amado Vem, Senhor Vem sobre mim Não me desampare, ó Senhor Estou aqui e preciso te ouvir Vem em meu socorro, ó Senhor Vem me redimir Vem me redimir E as barreiras da vida te cercam Tentando roubar sua fé Glória ao mestre querido Agora Vem me redimir E verás E verás as maravilhas de Seu poder Não me desampare, ó Senhor Não me desampare, ó Senhor Estou aqui e preciso te ouvir Vem em meu socorro, ó Senhor Vem me redimir Vem me redimir Vem em meu socorro, ó Senhor Vem me redimir Vem me redimir Vem me redimir Vem me redimir Nas tuas mãos Marcas os trevos Que colocaram Em meu Jesus Os meus pecados perdoaram Quando dali surgiu a luz Tudo eu passo no Senhor Tudo eu passo Tudo eu passo Tudo eu passo no Senhor Tudo eu passo em meu Deus Que me livrou Suas mãos são poderosas Vem me redimir Para os trevos Para os trevos Tudo eu passo no Senhor Tudo eu passo no Senhor Tudo eu passo no Senhor Tudo eu passo em meu Deus Eu passo no Senhor Tudo 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 eu passo no Senhor Música Pai Filho, eu te amo Pai Filho, eu te adoro Eu sei que tu és amor O teu nome transformou meu ser Pai Filho, eu te amo Peço que tu guarde os meus passos Te amo a cada instante Em que porroças eu passar Pai Filho, não me deixe correr Te peço Com todo amor Guia meus passos Por onde estou Pois eu sou Um vaso de amor Que fala a verdade Que tu és amor Pai Filho, eu te amo Peço que tu guarde os meus passos Te amo a cada instante Em que porroças eu passar Pai Filho, não me deixe sofrer Pai Filho, eu te amo Peço que tu guarde os meus passos Te amo a cada instante Em que porroças eu passar Pai Filho, não me deixe sofrer 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 Por mim Jesus assim falou Ele é o caminho Que nos levará Ao nosso país amor Pai Filho, não me deixe sofrer Para ter os irmãos Para apresentar Os nossos talentos Que oxencrimos Que muito entregou Jesus Foi multiplicado Ou então Enterrado em tor Ninguém meu pai se não por mim Jesus assim falou Ele é o caminho que nos levará Ao nosso pai de amor Ao nosso pai de amor Ao nosso pai de amor